Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer aqui agora, como prometido, um round one, ou seja, um confronto direto, de falas bastante diretas, envolvendo Lula e Bolsonaro no debate de 28 de agosto de 2022 na Band. E antes de começarmos aqui, eu vou explicar como que nós fizemos, né? Porque a maior pergunta do povo, quem ganhou o debate? Quem ganhou? Apesar que o debate não é bem assim, porque é muito subjetivo. Mas nós pegamos as falas iniciais, criamos assim como se fosse um primeiro confronto, pra gente entender entre Lula e Bolsonaro, qual se saiu melhor, tá? E neste vídeo, vocês vão ver. Antes de continuar aí, eu gostaria que vocês dessem uma pausinha no vídeo, procurem o botão de seguir a nossa página, não deixa de seguir não. A gente leva tanta porretada por fazer esse tipo de vídeo, então nada mais justo vocês pegarem e seguirem a página aqui, pra estar ajudando no nosso trabalho aqui. Porque depois, também se vocês gostaram do vídeo, vocês vão também assistir outros episódios que nós vamos fazer justamente com esse confronto, né? Confronto de ideias e no caso do debate, confronto de falas. Sem me alongar mais, vamos começar então. Por favor. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias comerciais não concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria pra fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu tô falando isso pra que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E, delatores, devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, Preto Lula, o senhor quer votar o poder pra quê? Pra continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe? Lula começando a falar, né? Nós aqui demos dois pontos pro Bolsonaro, porque ele apresentou dois bons argumentos, né? E esperamos que tenhamos aqui a resposta vinda do Lula, pra que o Lula possa pontuar também, né? E, vamos ver aqui, ele começou já, não foi direto no assunto, vamos ver o que ele vai dizer. Que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele pra me perguntar, e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que... É, isso é uma forma de suavizar, né? É, pra dar uma suavizada, porque ir direto ao assunto ali não seria uma boa. Então, o Lula é bem esperto, sabe esquivar essas horas, porque seria muito complicado ele falar justamente desse assunto. É importante, porque as pessoas precisam saber de que, em verdades, não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? E falou isso rindo lá fora do Brasil? Ou seja, não tinha fita do número, sabe? Se eu quero perguntar, tá foda? Peraí, peraí. Agora, agora, tem um detalhe aqui que ninguém percebeu. Olha só, vou voltar aqui. O Bolsonaro começou citando números, né? Números de corrupção durante o governo de Lula. E aí, o que que o Lula fez? Ele primeiro deu uma voltinha e disse que se ficar citando números aleatórios, números mentirosos, não adianta nada aí que não pode fazer isso na televisão. Essa resposta do Bolsonaro, ele só teve a oportunidade de dar ela depois, eu acho que já debatendo com o Ciro. Aí que ele se dirigiu ao Lula e respondeu. Olha só. É importante, porque as pessoas precisam saber de que, em verdades, não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. E o que acontece? O Bolsonaro lembrou de um episódio do Lula confessando... Perdão. Um episódio do Lula confessando que havia inventado, que usava, né? Fazia uso de inventar números e sair falando pelo mundo, né? É isso que o Bolsonaro falou em uma resposta posterior ao Ciro. Dá uma olhada. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? E falou isso rindo lá fora do Brasil? Ou seja... Não tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte... Nós seguimos aqui, porque já que ele falou, vamos ver se seria verdade mesmo. Então, olha aqui o vídeo do Lula falando isso, olha. Não tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia ter números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jair Milerno em Paris. Aí eu estava lá falando aqui os números, não sei de que entidade que é, também não vou dizer aqui, porque... Olha só, ele está falando que estava lá debatendo com o Jair Milerno e o Roberto Marinho e que começou a inventar números, não fazia ideia de onde tinha tirado, não tinha fonte, mas ia dizendo números. Então, ele justamente está falando de algo, culpando, dizendo que o Bolsonaro está inventando números, mas ele esqueceu que no passado ele fazia isso e confessou nessa entrevista, nessa reunião que eu acho que é lá no Instituto Lula. Vamos ver. Eu já tenho 68 anos, não vou antes. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jair Milerno falou assim pra mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito difícil. Ótimo, tá. Então, aqui, até esse ponto aqui, digamos que o Lula não respondeu, né? Na verdade, ele tentou usar um argumento, mas eu aí poderia até dar mais um ponto aqui pro Bolsonaro. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da república que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção. Pera aí. Quando, ainda respondendo sobre a corrupção, que foi a primeira coisa, a primeira palavra que o Bolsonaro falou, foi a palavra corrupção, referindo-se ao período do PT. Então, agora, ele não está se esquivando. Ele não está falando a questão do Palocci, dos ministros que se entregaram. Inclusive, na entrevista na Globo, o Lula acabou confessando, né? De que a corrupção existiu, que não tinha como ele negar. Porque se os colegas dele confessaram, né? Não tinha como ele negar. Então, como ele não vai se defender de algo que é verdadeiro, né? Ele vai trocar o assunto. Ele vai dizer, olha, teve corrupção, né? Ele não vai repetir, claro, isso de novo. Já ficou queimado na outra entrevista. Mas ele vai falar um monte de coisas que ele fez para desviar o assunto. Eu não vou colocar tudo aqui, senão, porque é um monte de coisa. Ah, eu criei isso, eu criei o Contato da Transparência, eu criei isso, eu criei aquilo. Mas ele não responde o que foi dito pelo Bolsonaro. Vamos ver. Aqui ele deu uma pausa no final, ficou olhando para a jornalista, né? Ou jornalista, não sei. E deu espaço para o Bolsonaro voltar a falar. Então, vamos ver o que o Bolsonaro volta falando. Eu não pontuaria o Lula, que importa alguma, porque ele trocou de assunto, né? Trocou de assunto a pontuação que foi dada aqui no começo por dois apontamentos sobre corrupção feito por Bolsonaro. E mais essa questão do Bolsonaro ter lembrado lá na frente a respeito do Lula ter entrado em contradição ao falar que ficar dizendo números na televisão não adianta, sendo que ele mesmo fazia isso e confessava e dava risada, né? Então, três pontos para o Bolsonaro até aqui. Vamos continuar. Segundo o Palozzi, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Aqui, mais uma vez, está apontando mais a questão do aparelhamento do governo, entendeu? Aparelhar o que é? É distribuir recursos entre o parlamento, ou seja, entre os deputados, senadores, de forma que ele possa administrar. Está falando aqui do mensalão também. Então, se todo mundo fazia mal feitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palozzi conclui, na sua aderação premiária, que foi reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo de 50 mil reais a títio de propina. O seu governo foi marcado pela creptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubareira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Olha só, as afirmações aqui são muito fortes, né? Ganhou mais dois pontos ali por apontar coisas diretas, né? Essa pontuação, porque ele aponta algo direto que nem é retucado pelo Lula. Vamos ouvir aqui a resposta de Lula. O presidente estaria informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou com a capitalização de... Ah, sim. Ele não toca no assunto, ele não se defende de forma alguma das acusações, né? Ou dos erros cometidos no passado que está sendo apontado pelo Bolsonaro. Ele continua citando outros assuntos, desviando para outros assuntos, porque também não tinha como sair, né? Não tem como sair disso. Vamos seguir. 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela... É, realmente, realmente os assuntos ficam presos em frases decoradas e muitas delas lidas. O Lula trouxe muita coisa anotada também. Inclusive, no começo ali, logo no começo da entrevista, quando o Bolsonaro faz uma pergunta, o Lula pega um papel e fala... Eu já sabia que você ia me perguntar isso. Aí ele trouxe anotado no papel a resposta. A maior geração de emprego, pelo maior aumento... Esse país que teve 20 milhões de emprego com carteira profissionada é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora, adora comprar vata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Olha, pela primeira vez ele deu uma tacada forte aqui. E a justificativa, a pergunta é, né, ou melhorar, o auto-questionamento é, por que que ele... Vamos ver aqui de novo, ó. Vamos ouvir aqui novamente. Ele está dizendo que o atual presidente, ou seja, o Bolsonaro, está destruindo o país. E a questão de emprego aqui, se eu não me engano, o Felipe Dávila, do Novo, vai contestar esse número aqui que o Lula está falando. Só que o Felipe Dávila não está aqui nessa disputa que nós estamos fazendo, nessa comparação aqui, tá? Então vamos continuar. Então ele está dizendo, né, que o Bolsonaro está destruindo o país. Agora, por que que o Bolsonaro está destruindo o país? Qual que é o argumento dele? Vamos ver. Por que que o Bolsonaro está destruindo o país, Lula? O presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora, adora comprar vata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente, acredita no que ele fala. É realmente, só se a gente der um ponto aqui para ele não ficar com zero e falar que depois que o canal aqui só fala, faz vídeo a favor do Bolsonaro, né? Mas, por que que ele está destruindo o Brasil? Resposta do Lula, porque ele adora. Ele adora. E repete, ele adora. Vamos ouvir mais uma vez, vamos dar um pontinho para ele. Está destruindo porque ele adora, adora comprar vata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Ah, dá um ponto para ele aí e fica de 5 a 1. Beleza, está aqui, finalizado. Não esqueça, chegou até o final aqui. Esse não é o último vídeo a respeito desse debate. Nós vamos analisar, sim, com cuidado. Como nós fizemos aqui, tem muita coisa bacana, inclusive envolvendo outros candidatos, mas com coisas relacionadas a Lula e Bolsonaro também. Então, não se esqueça aí de seguir, não se esqueça de dar o like aí também, compartilhe à vontade. Essas análises que a gente faz, isso dá um trabalho danado. E também recomende o canal e revista imagem para as pessoas que você conhece, porque nós vamos ficar aí durante toda essa campanha, analisando essas informações, analisando os dados e muitas coisas que a gente vê, muita gente não viu. Por isso que é importante essa análise. Valeu, um grande abraço e até mais!